O PC Games é o seguinte, estou chegando aqui com um vídeo de Call of Duty para mostrar uma parada que pouca gente sabe Vou no mapa Nukendal, que é um mapa extra que vem, e vou botar a série de pontuação a mais alta possível Que no jogo normal é muito difícil de pegar, esse aqui que é o núcleo de energia, unidade G e a nave mãe que ninguém consegue no modo online Porque pô, é muito difícil, só hacker mesmo, e claro que eu botei no nível mais fácil para que isso possa acontecer com mais tranquilidade Vamos criar aqui uma clássica arma que eu mais gosto, que é a Dingo, cadê a Dingo? Dingo é submetralhadora? Cadê a Dingo rapaz? Ué, ué, Dingo, cadê você? Já deu ter passado por ela, não vi, metralhadora, tá aqui, Dingo O resto não precisa não, pode deixar isso aqui mesmo, só trocar por isso aqui, como são os caras tudo noob Vou botar isso aqui também, fantasma, vou botar no caso dessa aguinha, águia, águiazinha aqui E vamos lá, vamos para o jogo para tentar mostrar para vocês a maior série de pontuação Bora! Núcleo de energia, primeira série, vamos botar isso aqui para ver o que está acontecendo A destruiu o VANT Nave mãe disponível para envio Nave mãe e o IG IG e nave mãe, vamos começar com nave mãe? Vamos ver o que a nave mãe faz Nave mãe, papai Maneiro, hein? Cadê, cara? Onde é o bagulho? Epa, papai, achei Nave mãe, ó, vê tudo de cima Peguei um, tem uns raizinhos Acho que eu me matei, hein? Nave mãe é o bicho, hein? Galera, eu sou ruim, tá, hein? Paxa mãe é o bicho Valeu, espontinha Ó A nave mãe fica praticamente em cima do respawn, cara Aí, ó Ó, fica com um respaldo, cara Muito bom, nave mãe já E G agora, hein? Vai aparecer um robozinho ali, ó O robozinho sinistro que mata geral Cadê o robozinho, cara? Ó, demora o robozinho, ó Chegou Vamos seguir o... Ó, o malandro Ó, o IG aí, ó Pra quem nunca viu, isso é o IG Cadê ele, rapaz? O IG mata geral, ó Dá um IG, vai Outra unidade IG Vamos botar outro robozinho I, 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 I Vamos ter dois robozinhos desses doidos correndo aí, ó Dois Mais uma nave mãe Não, ele dá porrada Dois juntos Acho que eles vêm comigo Vem, vem, vem Acho que um robozinho G Ficou já pelo caminho Ih, tem um robozinho dos caras também Vamos chamar a nave mãe Pra fechar esse vídeo Que era só pra mostrar esses superpoderes Nave mãe Esse mapa aí é maneiro Aí a nave mãe chegando Bateria da unidade exifrada Desligado É um remolio que passa o rodo Cadê os caras bicho? Duas baixas Oh, no respawn Eu nunca vi ninguém soltar isso aqui no online É isso aí, galera Encerrar o vídeo por aqui Só pra mostrar como é maneiro Isso aí Valeu, dá um like aí Dá um gostei Se não quiser não dá nada também Valeu Vai,xa Vai,xa